Então, pessoal, por que é importante usar guia cirúrgico? Eu vou dar uma definição bem simples para isso. O guia cirúrgico é o meu GPS. Ele que vai direcionar a minha fresagem e a minha instalação de implante. Poxa, Max, mas eu faço isso na mão, faço muito bem. Eu não tenho dúvida disso, que você faça muito bem na mão sem o guia cirúrgico. Mas se você faz muito bem na mão, você vai fazer melhor ainda com o guia cirúrgico. Então, por que não investir nisso? O guia cirúrgico é uma excelente ferramenta do nosso dia a dia, das nossas cirurgias. E hoje, eu uso em 100% dos casos. A mesma dúvida que muitos tiveram, que muitos têm, eu tive também. No momento, eu fiquei muito cético em relação ao guia cirúrgico. Será que funcionava? Será que funciona? Será que vai dar certo? E hoje, eu tenho a certeza absoluta que o guia cirúrgico funciona. Ele funciona como? Quando ele é bem planejado, quando ele é bem executado. E o profissional, o dentista, entende a técnica. A gente tem que entender que cirurgia sem guia cirúrgico, ela é diferente de cirurgia com guia cirúrgico. A cirurgia com guia cirúrgico, a fresagem é diferente, o entendimento da cirurgia é diferente. Não é a mesma coisa. Eu vou demonstrar isso no papel aqui, daqui a pouco. A cirurgia com guia cirúrgico, ela é diferente de cirúrgico.